Agora a gente vai falar sobre a maioria branca na justiça brasileira, um levantamento feito pelo Ministério Público em parceria com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, e a Universidade de Lisboa, mostra que o Ministério Público aqui no Brasil é na maioria formado, adivinhem, por homens brancos e mais velhos. Eu tenho os números, vamos mostrar os números aí para vocês. Dos 13 mil procuradores e promotores do Ministério Público, 82% são brancos e apenas 16% são negros. Além disso, 61% dos cargos mais altos são ocupados por homens, 61%, e as mulheres ocupam apenas 39%. Os procuradores e promotores são mais velhos, 48% têm mais de 50 anos e 16,2% mais de 60 anos. A gente tem mais um gráfico aqui, vou colocar rapidamente, não, é esse gráfico, exatamente. Então aí a gente tem também procuradores por raça, a gente tem 82% branco, 16% negros, os cargos mais altos, os homens ocupam então 61% e as mulheres 39%. E por faixa etária, a gente tem aí mais de 50 anos de idade, 58% e 16,2% com mais de 60 anos. Esse é um tema muito importante e para falar sobre isso, a gente convida agora a promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, desde 2004. Ela atua na promotoria de justiça de combate ao racismo à intolerância religiosa desde 2015, eu estou falando da promotora Lívia Santana Vaz, que também é coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Proteção dos Direitos Humanos e Combate à Discriminação no Ministério Público da Bahia. Promotora Lívia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. De cara, eu preciso te perguntar, esses números que a gente acabou de mostrar retratam muito claramente uma diversidade nos quadros e essa diversidade pode influenciar nas decisões da Justiça Brasileira. Muito bom dia a todas e a todos. Eu diria que, na verdade, esses números retratam a falta de diversidade no sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça de perfil branco e masculino, então o Ministério Público hoje, com essa pesquisa, dá um passo rumo à democratização da própria instituição. Quando nós falamos em Estado Democrático de Direito, seria natural ou deveria ser obrigatório, coerente com esse Estado Democrático de Direito, que a diversidade étnico-racial da população brasileira se estivesse refletida nas instituições públicas e privadas. Isso não acontece no Brasil e o sistema de justiça não é uma exceção, muito menos o Ministério Público. É interessante, Vivian, que nós temos 15,8% de pessoas negras no Ministério Público, segundo essa pesquisa. Quando pessoas negras representam 56% da população brasileira. Há uma subrepresentação muito explícita nesse resultado. E quando nós trazemos ainda um olhar interseccional, mulheres negras, elas são apenas 5,4% da instituição. E as mulheres negras são o maior segmento social do Brasil, com 28% de pessoas. Então é muito importante que a gente pense na democratização das próprias instituições do sistema de justiça, porque isso impacta na forma como nós construímos justiça. Eu costumo dizer que nós temos, com um sistema de justiça tão homogêneo, tão monocromático, inclusive, visões unilaterais do que seja justiça, liberdade, igualdade. Então, essa diversidade precisa estar refletida nas instituições. A gente tem um caso que a gente queria relembrar aqui para a nossa audiência e comentar contigo também. A gente vai relembrar uma sessão em Campo Grande, vocês lembram que a gente falou disso aqui no programa, foi Mato Grosso do Sul, em que o juiz Carlos Alberto Garcetti pediu a retirada do advogado Willer Almeida da audiência, após o advogado oferecer um copo de água para uma das testemunhas e ele fez isso de uma maneira humilhante. Vamos dar uma olhada nesse vídeo e depois a gente vai repercutir por aqui. E com a Estela no colo? Tira a água porque eu não autorizei. A água para eles é quando eu autorizo com o copo d'água. O senhor não está aqui para servir água para as pessoas, o senhor está aqui como advogado, tá? O copo de convido não é autorizado, tá? O senhor não é servir água aqui. Agora serviço eu deixo para o pessoal daqui, tá? O senhor faz seu trabalho de advogado aí, tá? Não, o senhor não faz serviço se eu quiser. Sim, o senhor tem que requerer para mim. O senhor tem que requerer para mim, tá? O que eu vou fazer, se eu vou fazer trabalho de advogado, se eu vou fazer trabalho de serviço ou se eu vou no colchão da rua, não se respeite. O que que esse caso mostra sobre o nosso sistema, na tua opinião? Esse caso mostra que a gente tem um sistema, uma sociedade que é racialmente hierarquizada, né? Nós naturalizamos a subalternização de pessoas negras na nossa sociedade. Nós estamos falando de um Brasil que mesmo 135 anos após a dita abolição da escravidão, tem um fator raça ou elemento racial como determinante de desigualdades, né? Se nós formos analisar as nossas vidas, esse fator determina essas vidas do nascimento até a morte. Se falarmos em mortalidade infantil, as crianças negras são aquelas que mais morrem, né? Mortalidade materna, violência obstétrica, violência doméstica e familiar, feminicídios. As mulheres negras são as maiores vítimas. E é fundamental pensar o que acontece com a Lei Maria da Penha. Eu sempre pergunto isso. Uma lei supostamente universal, e a gente tem que revisar também essa ideia de sujeito universal, que sujeito é esse, porque a Lei Maria da Penha não consegue proteger mulheres negras do mesmo modo que protege mulheres brancas, ainda que a proteção de mulheres brancas também esteja aquém da necessidade, né? O que nós vemos com os atlas da violência é que a cada período de 10 anos há o aumento dos feminicídios de mulheres negras e a redução dos feminicídios de mulheres brancas. Se nós formos falar em violência policial retal, encarceramento em massa, em erros no reconhecimento de pessoas no processo penal, que gera condenações, inclusive, são jovens negros os afetados. E se formos falar em expectativa de vida em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas, segundo o PNAJ. Então, de fato, é um elemento determinante. Nós não podemos falar em efetiva democracia nesse país quando 56% da população, que são as pessoas negras, não estão incluídas, não estão representadas em espaços de poder e decisão. E isso naturaliza a ausência. Eu digo que um dos efeitos mais perversos do racismo é justamente naturalizar ausências. E isso acontece no sistema de justiça também. A gente vê nessa cena como se naturaliza esse tipo de postura diante de um homem negro, porque não é natural que um homem negro, uma mulher negra, sobretudo mulheres negras, estejam ocupando esses espaços. Promotora, diga. Até que a gente tem a continuação do vídeo, o Edu ia propor da gente colocar a continuação do vídeo, porque o advogado foi expulso, vocês lembram disso, e a gente faz essa rodada. Vamos colocar? Então, vamos lá, só colocar a continuação, vocês vão ver. Doutor, pode tomar apoio a eles ali. Não, não. O melhor que não, estou aqui advogando. Ele acha que pode fazer o que eu quiser. Retira daqui agora. Então, retira. Retira daqui agora. Pode ser, vocês estão vendo? Isso é para aprender a respeitar o órgão. Você vai perder o respeito, eu estou aqui advogando. Retira daqui. Eu venho aqui para ficar me contestando. Não, não. Estou todo medo. Você vem aqui para ficar me contestando. Eu vou acordar, eu sou advogado. Pode deixar os acusados aí. Sim, eu vou suspender a audiência. Isso é para se aprender que aqui existe juiz. Quem decide aqui, as coisas são juiz. O advogado faz o papel do advogado. O ministério público faz o papel do ministério público. E o juiz conduz a audiência e se decide aqui. Edu. Isso é para você aprender a se colocar no seu lugar. Foi o que ele falou. O que ele falou foi isso. Isso é para você aprender quem eu sou e quem você é. E a gente não está falando de juiz e advogado. A gente está falando de algo muito além disso. E eu queria aproveitar, agradecer a presença da promotora e fazer a seguinte pergunta. A gente tem conversado muito com o Lênio Streck, jurista, que vem aqui uma vez por semana. E o Lênio tem sido muito contundente nas críticas ao papel do Ministério Público no tamanho de coisas que estão acontecendo no Brasil e que precisam de denúncias oferecidas pelo Ministério Público que não têm acontecido. Você acha que um dos motivos do Ministério Público não estar cumprindo esse seu papel no momento tão fragilizado da nossa democracia, no momento tão duro pelo qual a gente está passando, é o fato de todo o nosso aparato de justiça ser um aparato que tem cor, um aparato que tem classe, um aparato que tem, enfim, um CEP a ser representado e defendido? Com certeza. É parte disso, Eduarda. Porque, veja só, quando eu digo em visões unilaterais sobre o que seja justiça, é também sobre isso. Eu costumo dizer que nós, do sistema de justiça, do Ministério Público, promotores e promotoras, procuradores e procuradoras, nós somos servidores públicos. E essas pessoas que estão no sistema de justiça não conhecem esse público. Como promover justiça? Como servir a um público que você não conhece, que você não escuta? Então, é muito complicado. Nós precisamos fazer com que as instituições retornem para a Constituição. O Ministério Público Democrático é um Ministério Público que precisa promover o Estado Democrático de Direito. Assumir as suas funções de fiscal da justiça e não só da lei nu e cru, mas da justiça, de uma justiça constitucional. As funções todas do sistema de justiça, que são essenciais ao funcionamento do Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário, a advocacia pública, o Ministério Público, a defensoria pública, precisam de fato funcionar para as pessoas. Essas instituições não têm a cara do povo, não escutam o povo e, portanto, não conseguem promover direitos para garantir igualdade de oportunidades para as pessoas. Então, nós temos uma democracia no Brasil que é para poucos, na verdade. Eu digo que do alto dos gabinetes, essas pessoas não conseguem enxergar para quem elas precisam promover direitos e que nós precisamos, na verdade, de uma outra concepção de justiça. Inclusive, em termos imagéticos e simbólicos, nós temos um símbolo da justiça no Brasil, inclusive a porta do STF, que é uma mulher branca com os olhos vendados e uma espada no colo. Uma referência a Temes, a deusa da justiça mitológica grega. E eu me pergunto o que é que a nossa história tem a ver com a mitologia grega. Nós precisamos de uma justiça de olhos abertos, muito abertos e muito atentos para enxergar as diferenças e de que forma essas diferenças causam desigualdades na prática. Nós precisamos realmente de uma outra concepção de justiça. E para essa concepção de justiça ser construída, ela precisa ser construída coletivamente. Os grupos vulnerabilizados precisam estar representados, fazendo justiça, interpretando e aplicando a Constituição em conjunto com esses grupos que estão de forma hegemônica, historicamente, no Brasil. Isso tem a ver com os critérios de seleção também. Por que nós selecionamos, eu deixo essa pergunta para reflexão, por que nós selecionamos sempre as mesmas pessoas para estarem nesses lugares, para ocuparem esses espaços de poder? São homens brancos. Por que são sempre essas pessoas selecionadas? E aí nós queremos falar em meritocracia. Desculpa, promotora. O pessoal assim, não, eu falei sobre isso no programa ontem. Não, não tem que... Vocês ficam falando desse negócio LGBT. LGBTQIA+, do negro, de mulher. Na verdade é o seguinte, tem que ser o melhor e não olhar para isso. Essa é a maior besteira do mundo quando alguém fala isso. Por que, irmão e irmã, num país de 210 milhões de pessoas, olha só a promotora que está conversando com a gente. Deixa alguma coisa a dever a qualquer ministro do STF que a gente tem. André Nicolich, que vem aqui sempre também, um juiz incrível. Por que que não tem esses espaços? Não é questão de qual é o melhor que tem que estar lá. Gente boa. Tem gente muito boa que pode representar ali a experiência, a dor da pele, a vida, as pegadas de quem é LGBTQIA+, do povo negro, do povo nordestino, do povo periférico. Tem gente boa em outros lugares. Não é essa a questão. Não é a tal meritografia. Isso é uma cortina de fumaça para proibir que as pessoas que são massacradas nesse país sejam representadas de verdade. Mas é o discurso da moda, né, promotora? Esse de que não tem que ser o melhor. Eu acho tão interessante, Eduardo, porque veja, 135 anos após a tal da Lei Áurea, pessoas negras seguem na base da sociedade e homens brancos seguem no topo. Isso quer dizer o quê? Nas pessoas que pregam essa meritocracia vazia. Que as pessoas que estão no topo merecem o seu sucesso. E as pessoas que estão na base merecem o seu fracasso. Sem contextualizar, você trouxe dados aqui, num programa que eu assisti, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Que vai dizer que nós precisamos de nove gerações no Brasil para que pessoas que fazem parte dos 10% mais pobres da população atinjam a renda média. Onde nós estávamos há nove gerações, em pleno regime escravocrata. De onde as pessoas negras tiram o impulso para ascender socialmente? Não tiram. Então, uma sociedade que não tem mobilidade social não é uma sociedade meritocrática justa. Nós precisamos contextualizar o mérito. E é muito engraçado quando eu ouço dizer, ah, mas raça e gênero não importam, tem que ser uma pessoa competente. Não há mulheres negras competentes no Brasil? Porque quando nós vamos em galerias de fotografias, de presidências, de ordens dos advogados do Brasil, de tribunais de justiça, né? Tribunais, de um modo geral, no Brasil, são galerias de fotos de homens brancos. Somente homens brancos merecem? É isso? Então, é preciso, de fato, contextualizar o mérito e entender que, no fim das contas, numa análise crítica, o grupo mais identitário do Brasil são homens brancos. Boa. Que estão sempre se mantendo no poder e se beneficiando e colhendo os privilégios fruto da opressão de outros grupos. Então, de fato, falar em democracia é falar em reconhecimento desse privilégio da branquitude, que é um privilégio, um pacto de iguais, como a Aparecida Bento diz, né? A Maria Aparecida Bento fala no pacto da branquitude como um pacto entre iguais, que é um pacto que vai manter privilégios. É preciso quebrar com esse pacto. E nós precisamos de todas as pessoas para quebrar esse pacto. Porque pessoas negras não estão ocupando esses espaços de poder para conseguir romper com esse pacto, que é um pacto também de silêncio e de silenciamento sobre o racismo. Lívia, antes da gente terminar essa entrevista, é importante, é um prazer a gente receber você aqui no ICL, uma voz importante para falar sobre esse racismo estrutural especial no judiciário. E a Vivian trouxe números para a gente falando sobre como é que eles se espalham em todo o judiciário. Mas, obviamente, ele tem pacto nas mais altas cortes do Brasil, né? Dos 88 ministros das cinco principais cortes do Brasil, das cinco supremas cortes do Brasil, a gente tem só um homem negro, nem uma mulher negra, como ministro titular nessas cortes. Você é uma das... Quem é o Benedito? O Benedito Gonçalves. Que, por acaso, foi o cara que relatou do que puniu o Bolsonaro, né? Coincidências da vida. O único dos 88 ministros dessas cinco principais cortes. A gente vai ter mais uma troca agora. A gente teve a escolha do Cristiano Zanin para ministro do STF e o presidente Lula vai ter mais uma escolha. Há um debate muito grande sobre esse nome, ser o nome de uma mulher negra. Você é uma das... Entre as várias cotadas, uma das principais cotadas para se indicar da peça vaga. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa representatividade. Obviamente, no judiciário inteiro é importante ter pessoas negras, em especial mulheres negras, mas por que que na Suprema Corte, por que que no STF é tão importante ter uma mulher negra para fazer os debates junto com os outros ministros? O Supremo Tribunal Federal é a principal corte brasileira de interpretação e aplicação da nossa Constituição, da nossa fonte de democracia, do que assegura que a gente tenha, de fato, de onde fundamentar a nossa democracia. Então, é importantíssimo que nós tenhamos diversidade nesse lugar, mas não é uma pauta identitária. Me incomoda muito essa discussão sobre a identitária. Não. É a necessidade de termos outras perspectivas de vida, vivências diversas num mesmo espaço. Porque nós temos ali intérpretes quase que exclusivamente brancos e masculinos. Na história de mais de 130 anos do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos três homens negros, no processo recente democrático, apenas Joaquim Barbosa, e três mulheres brancas. Inclusive, todos do sul-sudeste. Isso também é importante de ser dito. Nós precisamos garantir diversidade regional no nosso país. O sistema de justiça não garante essa diversidade regional. Então, nós temos um retrato do nosso Supremo Tribunal Federal, é esse. Nunca houve uma mulher negra na história da nossa Suprema Corte. Os Estados Unidos, recentemente, quebraram com esse pacto, eu diria, nomeando a primeira mulher negra para a Suprema Corte daquele país. Está mais do que na hora de o Brasil também abrir caminhos. Não é sobre ter apenas uma mulher negra, é sobre abrir caminhos para que mulheres negras possam estar representadas em todos os espaços de poder. E aí eu digo que não é apenas sobre essa primeira mulher negra a estar ministra do STF. É sobre o presidente Lula ter a oportunidade de ser ele também o primeiro a quebrar com essa história de marginalização, de exclusão de mulheres negras de espaços de poder e nomear a primeira mulher negra para ministra do Supremo Tribunal Federal.